Por que não para de fazer essas coisas? Não tá cansado das pessoas falando mal de você? Elas sempre vão falar mal. Só sabem fazer isso. Você tá bem? E eu não sei... Parece que eu sempre estrago tudo e... Eu não sei como... Como não fazer isso, entende? Eu não sei como...